Música Pois é, vamos voltar a falar sobre a reforma tributária que deve ir a votação na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, nesta semana. Por essa razão, vamos conversar agora com o Luiz Arthur Nogueira. Com você, Luiz. Obrigado, Daniel, Cláudia. Boa tarde a todos aqui na Jovem Planil. Semana Decisiva, eu diria a mais importante do ano, para a reforma tributária. Aqui na Jovem Planil, nós já antecipamos o debate desde a semana passada sobre a PEC 110, que trata justamente da reforma tributária. Qual foi a conclusão de todas as entrevistas que fizemos aqui no mercado financeiro na semana passada? O Brasil precisa de uma reforma tributária? Sim, o Brasil precisa. Mas essa PEC 110, proposta de emenda à Constituição, é a melhor alternativa ao Brasil? A resposta é não. E aí que está o perigo. O perigo de o Senado Federal, nesta semana de esforço concentrado, aprovar um projeto que vai aumentar carga tributária para diversos setores da economia, que são grandes geradores de emprego e de renda. Para falar sobre esse assunto, estamos em contato, neste momento, com o senador Eduardo Girão, que é do Podemos, do Ceará. Senador, boa tarde. Seja bem-vindo à Jovem Pan News. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Graças a Deus. Muito obrigado, Luiz Arthur Nogueira, pela oportunidade. Estamos aqui no programa Mercado Financeiro, da Jovem Pan News. Senador, o senhor está como suplente, salvo engano, do Conselho de Constituição, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que deve votar nesta semana e talvez até o plenário. Claro que no plenário o senhor, inclusive, tem voto importante. Queria ver quais são as suas expectativas para esta PEC 110. Qual é a sua opinião, senador? Vamos lá, meu querido irmão. O que eu percebo aqui, dentro do Senado Federal, é que essa proposta ainda está um pouco nebulosa. As pessoas ainda não têm convicção com relação a aprovar essa medida. A gente percebe, desde as sessões anteriores, apesar de um trabalho muito bem feito, o obstinado do relator, o senador Roberto Rocha, que procurou ouvir praticamente todos os setores. Mas essas coisas que mexem aí, você vê uma transição de 40 anos. Isso, particularmente, me deixa muito inseguro numa votação como essa. A gente precisa discutir mais, ouvir. Eu não sei se será pautado, Luiz Arthur, na próxima quarta-feira, porque existe uma pressão grande dos senadores contrários para que não se delibere sobre esse assunto. Se colocou junto a deliberação do PL muito polêmico, que é o projeto de lei para flexibilizar arma de fogo. Então, tudo isso, eu acredito, particularmente, posso estar errado. Mas que não prospere essa votação. Eu acredito que, para o setor de serviços, por exemplo, que é um setor que é talvez o maior gerador de empregos hoje no país, a reação tem sido muito forte. Porque você tem aí uma carga tributária pelo ISS, que é um imposto que é pago por essas empresas, de 2% a 5%, é uma média. E com a proposta dessa PEC, iria ir para 15%. E você não sabe bem, um grande detalhe é esse, que no IBS, que é essa formatação que é feita, você não sabe bem como é que vai ser exatamente o sistema de crédito e débito. Ou seja, não está claro com relação a isso. Então, essa complexidade precisa-se ter simulações. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Então, eu, desde quando cheguei aqui, defendo a reforma. Acredito que, se não for essa, a gente tem que oferecer imediatamente, eu vou repetir, imediatamente, uma alternativa. Porque você passar cinco meses para pagar imposto, que é o que o trabalhador faz. Cinco meses para pagar imposto. Trabalha o ano todo e cinco meses fica só para imposto. E o empreendedor, que tem uma burocracia tremenda no país, por isso que precisa de uma simplificação imediata, ele até para fechar a empresa é difícil. Então, é uma carga tributária das mais altas do mundo. Então, o Simplifica Já talvez seja uma solução. O senador Major Olímpio, saudoso Major Olímpio, que faleceu agora nesse período da pandemia, era um defensor, fez vários eventos aqui dentro, e o Simplifica Já pode ser uma alternativa para deixar a coisa mais transparente e, quem sabe, com a maior possibilidade de aprovação. Senador, o senhor tocou num exemplo muito importante do setor de serviços. Nós ouvimos diversos especialistas aqui na Jovem Pan que estão preocupados justamente com o aumento da carga tributária. E a gente sabe que o setor de serviços representa 70% da economia, portanto, é o grande gerador de emprego e de renda. Imagina que o Senado Federal não vai querer ficar marcado na história por ter elevado carga tributária para esse setor. E o senhor também descreveu aí a questão da complexidade tributária e a impressão que a gente tem também ouvindo os especialistas é que, em vez de simplificar essa PEC 110, vai complicar ainda mais o sistema. Nesse caso, senador, não é melhor ter um pouco de cautela, amadurecer melhor esse debate e deixar, por exemplo, para o ano que vem, quando a gente vai ter um terço do Senado renovado, a Câmara dos Deputados totalmente renovada, claro que vai ter muitos deputados que serão reeleitos. E aí, com mais calma, no primeiro ano de governo, a gente debater esse assunto com mais profundidade? Luiz Arthur, você tem total razão. Agora, a gente precisa oferecer uma alternativa para a população imediatamente. Porque o Brasil está perdendo com esse sistema complexo, hoje atual, confuso, que você precisa ter um exército na sua empresa para ver as alterações, milhares de alterações que são feitas desde o início. Então, nós precisamos oferecer uma alternativa. Como você bem colocou há pouco, essa PEC 110, eu acho que acaba falhando ainda, não sei se tem como, a gente vai discutir na próxima sessão, ou nas próximas sessões, como a gente pode entender, por exemplo, a questão, quando você pega o ISS, vamos colocar aqui, no setor de serviço, que é o grande gerador de emprego, se você tem de 2% a 5%, vai passar para 15%, como é que vai ser feito esse sistema de crédito e débito? Como isso vai funcionar? Qual é a simulação para ver o benefício disso? E onde é que vai perder ou ganhar? Então, a gente precisa ter responsabilidade com relação a isso. Tudo, alguns setores, como o senador colocou, alguns setores que estão questionando, vão ser depois regulamentados com a lei complementar. Então, por que a gente não parte para algo mais efetivo agora? Então, eu queria deixar aqui para você, que tem sido aí um estudioso, tem feito entrevistas excelentes, eu acompanhei algumas, com grandes nomes da área política, da área do direito tributário também. Por que a gente não começa a colocar uma lupa maior para, quem sabe, aprovar ainda esse ano, o Simplifica Já, que é o que tem uma aderência maior aqui dentro da casa? Eu queria deixar essa sugestão para a gente poder depois fazer debates, comparando uma com a outra, e quem sabe a gente ter essa aprovação. porque é o seguinte, existe uma demanda legítima da sociedade. Ninguém aguenta mais pagar tanto imposto, tanta confusão tributária. É como aquela coisa, né? Parece uma retórica, mas é verdade. É um manicômio, realmente, tributário que a gente tem no Brasil. E por que não a gente dá essa resposta para a população, que precisa, tanto para quem trabalha, pronto, quanto para o empreendedor, o pequeno, o médio, o grande. Mas eu acho que a gente não pode empurrar isso com a barriga para o ano que vem. Acredito que a gente tem a obrigação de deliberar ainda esse ano sobre uma proposta que vá, pelo menos, tirar do sufoco a situação de tanta gente no país que não aguenta mais pagar tanto imposto, seja de um lado, seja de outro. Verdade, senador. O senhor tem razão. O sistema brasileiro é tão complicado que a gente criou no passado recente, o simples nacional. Você só tem o simples porque o resto é complicado, senão você não teria o simples, né? Mas eu queria aproveitar para encerrar a nossa entrevista, fazer uma pergunta importante, olhando para um lado positivo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez esse esforço concentrado nessa semana para dar uma limpada na pauta, né? Então vamos aproveitar que os senadores estão dispostos a gerar produtividade em ano eleitoral. Aliás, a gente precisa acabar com esse paradigma, não é, senador? De que em ano eleitoral nada acontece no Congresso. Por que a gente não aproveita esse esforço concentrado, não só nesta semana, mas também nas próximas, para avançar com outros temas que na minha visão também são relevantes? Reforma administrativa, por exemplo, para enxugar o tamanho do Estado no futuro. Privatização dos Correios que já foi aprovada na Câmara e continua parada no Senado. O senhor não concorda que há também outros temas que poderiam entrar nesse esforço concentrado? Olha, concomitantemente, reforma tributária, talvez no caminho do Simplifica já, a gente precisa dar uma resposta para a sociedade, correr com isso, nem que fique aqui sábado, domingo, feriado. Eu acho que a gente precisa fazer isso. Quebrar esse paradigma, você está coberto de razão. Por que em ano eleitoral você não pode fazer o país acontecer? O país rico, grandioso como o nosso, ficar parado por questão política. É brincadeira isso. Reforma administrativa, nós temos falado todo dia aqui com os colegas e existe a turma do deixa disso, agora não, por medo de desgaste. Esse é o grande problema da reeleição, né, Arthur Nogueira? Muito problemático essa questão da reeleição porque trava esse tipo de coisa. Tem que diminuir o tamanho do Estado. O Estado tem que ser do tamanho necessário, nem grande, nem zero. Ele tem que ser do tamanho necessário e está inchadíssimo sob vários aspectos o peso da máquina. E você falou a palavra-chave. Não tem justificativa nenhuma, é inadmissível que a privatização dos Correios não tenha sido ainda pautada, deliberada aqui nessa casa. A Câmara já fez o trabalho. Então a sociedade, se tem uma coisa, Luiz Arthur Nogueira, se tem uma coisa que eu aprendi em três anos e meio aqui dentro do Senado, que o político respeita, é uma sociedade organizada que sabe se manifestar de forma respeitosa e pacífica sobre as pautas importantes. Então, quem está nos assistindo com a audiência altíssima que a gente tem hoje na Jovem Pan no Brasil, graças a Deus, é uma voz independente e importante para a nação, você que está nos assistindo cobre seu parlamentar, sensibilize ele para que coloque como prioridade, para que ele se movimente, para que a gente possa voltar à privatização dos Correios. Não tem mais cabimento nenhum. Está aí o resultado de tantos anos, tantos escândalos, cabide de emprego. Então a gente tem que passar para frente, é a modernidade, no livre mercado. Então, fica também essa sugestão para fazermos juntos essa mudança ainda esse ano, mas precisa de uma participação firme da sociedade que está gostando de política. Isso é que é bacana, está gostando cada vez mais de política e nós vamos fazer acontecer dessa forma. Muito bem, senador Eduardo Girão do Podemos do Ceará. Muito obrigado pela sua entrevista aqui na Jovem Pan News. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Parabéns pelo trabalho. Estão sempre aqui às ordens pelos interesses nacionais. E nós vamos continuar aqui no mercado financeiro pela Jovem Pan News ao longo desta semana acompanhando de perto esse esforço concentrado que pode votar essa PEC 110 que trata da reforma tributária. Um tema importante que mexe com o bolso de todos os brasileiros. Eu devolvo para vocês, Cláudia e Daniel. Pois é, muita expectativa. O Luiz Arthur Nogueira continua monitorando esse assunto e volta, claro, ao longo da programação da Jovem Pan News.